Muita gente ainda no gramado, esse jogo vai demorar ainda. No barato, no barato, mais de uns 5 a 10 minutos de atraso. É por aí, pelo excesso de gente que sempre há em jogos do Campeonato Brasileiro, em todos os lugares. Seja no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão, enfim, no Sul. Há um excesso de gente sempre dentro do campo, é uma coisa que só acontece no nosso futebol. Noronha, acertada a decisão de deixar o Renato mais uma vez no banco? Olha, nós não sabemos como é que está o estado de saúde do Renato. Porque o problema do Renato que ele teve, o tratamento debilita muito o paciente. Não é apenas o problema, não é o mal que afetou o Renato. O tratamento debilita muito. E ele vai ser guardado, evidentemente, para o segundo tempo. Até porque, segundo o que foi decidido pela Comissão Técnica do Flamengo, no segundo tempo, todos estarão mais ou menos cansados. E aí o Renato pode dar tudo, pode correr, pode... Porque ele sabe que vai ter 45 minutos ou até menos para jogar e dar tudo. Aí está o Renato Bruno Voloz. Pois não, deixa eu aqui rapidamente conversar com o Renato. E pelo menos, Renato, essa quase decisão tem um caráter diferente para você. Você começa no banco, mas com uma importância muito grande dentro do grupo, como frisou o Paulo Altuari. Pois é, Bruno, até era a vontade dele iniciar o jogo, mas eu coloquei para ele que o melhor para a equipe, e para mim também, seria o outro jogador em melhores condições físicas, começar no meu lugar, aí sempre está no segundo campeão. Daqui a pouco as emoções do primeiro tempo. Flamengo e Vasco, Campeonato Brasileiro 1997. O árbitro Paulo César Oliveira, confere os últimos detalhes. É um bom árbitro, uma revelação da arbitragem brasileira, o Paulo César Oliveira. Bruno Voloz. Eu estava conversando aqui com o médico do Vasco, o doutor Clóvis Munhoz, e perguntando a ele se o técnico Lopes ficaria aqui durante o primeiro tempo. A gente lembra bem, Luiz Carlos, no primeiro jogo, Flamengo e Vasco, Lopes, ele começou o jogo aí nas tribunas especiais do Maracanã, e acabou descendo conforme o mandamento da partida. E hoje também, o Alcir Fortella começa aqui no banco, e Lopes, se assim sentir a necessidade, vai descendo aqui para ficar bem próximo do seu grupo. A visão daqui de cima é, sem dúvida, muito melhor para o treinador. É, a comunicação é prejudicada, porque ele fica longe, não pode dar instruções. Mas a visão é muito, mas muito melhor. Vamos para o início do primeiro tempo de Flamengo e Vasco. Flamengo, segunda fase, Campeonato Brasileiro 1997, a saída do Flamengo no primeiro tempo. Sávio pode estar fazendo hoje o seu último jogo com a camisa do Flamengo aqui no Maracanã. Sávio e Iranildo na bola. Mais um dia de uma festa bonita aqui no Maracanã. Outro grande clássico carioca no Campeonato Brasileiro, mais um Flamengo e Vasco da Gama. Apito o juiz, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Flamengo. Leandro, Cesar Prates aperta a bola recuada, trabalhando o Flamengo com o Júnior Baiano. Flamengo vinha jogando com três zagueiros, hoje joga com o Júnior Baiano e Juan. Vem o Flamengo para o seu primeiro ataque. Ganhando o Nelson. Está valendo a jogada. Atirson. Lateral para o Flamengo. Leandro no cruzamento. Sávio, pegou com a perna direita, que não é a boa. Tiro de meta para Carlos Germano. A festa das torcidas aqui no Maracanã é muito bonita. Reveja aí a conclusão do Sávio no detalhe. Nós temos um minuto no primeiro tempo. Moronha, você acha que o Flamengo pode sentir a falta de entrosamento, jogando novamente com dois zagueiros? Olha, eu acho que jogou a maior parte do tempo com dois zagueiros. A história dos três zagueiros é recente, é nova. E eu acho que volta ao seu estilo tradicional de jogar. Leandro. Atirson. Bruno Quadros. É bom o ataque do Flamengo. Bruno desarmado na bola. E a falta do Bruno. Derrubando o Nelson. Olha, o Sávio, Luiz Carlos, já está mancando com menos de dois minutos. Já sofreu a entrada do Felipe Alvim, mas o árbitro não marcou absolutamente nada. Foi um carrinho na bola. Júnior Baiano. Leandro. Cruzamento para o Sávio. Tirou o Alex. Está jogando o Juninho. Dois minutos no primeiro tempo. A bola mais uma vez é do Flamengo. Sávio. Ele ganha a dividida, vai à linha de fundo, tenta o cruzamento para o Iranildo. Escanteio para o Flamengo. O Flamengo. Flamengo, zero. Vasco da Gama, também zero. Campeonato Brasileiro. Júnior Baiano tenta. Lúcio com a sobra. Chegamos a três minutos no primeiro tempo. Atirson. Mais um cruzamento alto para a área. A bola passa pelo Iranildo. Tenta Júnior Baiano. Falta do Júnior. Está valendo a jogada. E impedimento do jogador que recebeu a bola, o número 11 ali, o Iranildo. Estava impedido. E parece que o Paulo César Oliveira, o árbitro do jogo, resolveu deixar a bola rolar. Está querendo o jogo. Mas olha só a repetição. Vem o Flamengo. Júnior Baiano. Busca ângulo para o chute. Ainda Júnior Baiano. Na entrada da grande área. Prendeu. Três na marcação. Achou o Lúcio. Vai o garoto Felipe Alvim. Você viu o Felipe Alvim? Quatro minutos no primeiro tempo. Flamengo vai dominando. O Flamengo. Falta do Edmundo. Aí o jovem árbitro, Paulo César Oliveira. Reveja o lance. Gilberto. Vem o Flamengo. Cruzamento. Germano. Olha a confusão na área. Nelson tirou. Tirou mal. O ideal seria tocar para a cor, né? Para o lado e não para o meio. Quase que a bola fica nos pés do Bruno que estava de frente para o gol. Ramon. Pressiona. Perdão, Noronha. Edmundo. No mano a mano com o Juan. Evair acompanha pelo meio. Falta no Edmundo. 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 Edmundo acabou perdendo. 5 minutos no primeiro tempo. Flamengo 0. Vasco também 0. Juninho. Vem o Vasco no contra-ataque. Evair acompanha pelo meio. Prendeu Juninho. Falta para o Vasco. Lúcio. Iranildo. Cesar Prati chutou, pegou no Iranildo. Mauro Galvão. 35 anos, campeão brasileiro em 79 com o Internacional. Vencendo o Vasco na final e querendo uma vaga na seleção. O ótimo zagueiro Mauro Galvão que marca agora o Lúcio. Mauro recuando para Carlos Germano. Tem vaga na seleção Noronha. Está jogando sim. Agora dá para perceber que o Flamengo, embora não marque tão rigidamente quanto no primeiro jogo, ainda assim marca o Vasco no seu campo defensivo. Não é tão rigidamente, tão fortemente quanto foi na primeira vez, mas ainda assim marca e não permite que o Vasco se organize. Seis minutos no primeiro tempo. Cruzamento na direção do Edmundo. Ele consegue o domínio. Juninho. Daí para o Edmundo. Driblou o Klemmer. Edmundo perdeu o ângulo. O toque para trás. Ramon. Girou na grande área. Mais uma bola rolada para trás. Chute ruim. Sai jogando o Leandro. Iranildo. Falta dura. Falta dura do Alex. Fica sentindo muito o Iranildo. Olha, o árbitro já corre em direção ao Alex. Número 3. E é o primeiro cartão amarelo do jogo. E o técnico Paulo Altoalha fica revoltado à beira do gramado, exigindo o cartão que acabou sendo aplicado no zagueiro do Vasco. Com inteira justiça. O treinador do Vasco da Gama, Antônio Lopes, que estava aqui na cabine da Globosat, já desce, deve chegar no gramado daqui a pouco. Assistiu de cima, sete minutos o Lopes. Cartão amarelo para o Alex, você confirmou. Aguentou apenas sete minutos o Antônio Lopes. Ramon. Flamengo zero, Vasco também zero. Veja, a marcação mais atrás um pouco. Como eu disse, não é tão rígida. Lançamento para o Edmundo. Clemer sai do gol. Aí está Edmundo. Flamengo nas semifinais. Conseguiu três vitórias, um empate e uma derrota nesta segunda fase, na fase semifinal do campeonato. O Flamengo vai trocando passes. O Vasco da Gama tem três vitórias, um empate e nenhuma derrota numa grande campanha. Lembrando que o Vasco precisa apenas de um empate hoje para chegar à grande final do Campeonato Brasileiro. Nove minutos no primeiro tempo. Nelson. Saiu jogando bonito, ótimo toque para o Ramon, no mano a mano com o Junior Baiano, que já ficou. Adiantou demais o Ramon, bonita jogada entre as pernas do Junior Baiano. Falta no Leandro. Mais uma entrada violenta. E mais um cartão será dado agora para Nelson, número cinco, que fala na cara do árbitro, que não fez absolutamente nada, que foi na bola. E o Leandro que encenou, mas o cartão já foi aplicado. Segundo do jogo, Luiz Carlos, Nelson, número cinco. Está aí a confirmação. Cartão por esta falta. Mais do que justo, evidentemente. O preparador Beberto de Oliveira, o médico Clóvis Minhoz, estão aqui ao meu lado, aos berros, pedindo para o Vasco evitar a correria e parar o jogo. Dez minutos no primeiro tempo. Flamengo zero, Vasco da Gama também zero. Bruno Quadros, vai para Jamir. De novo, Jamir. A bola saiu. Aí o treinador Antônio Lopes, já no gramado. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Lúcio. Irã Nildo. Vai para a Tirson. Bruno Quadros. Edmundo com a sobra. Juiz não deu a falta no Edmundo. Segue a jogada. A torcida do Vasco reclama. A Tirson. Irã Nildo. Tenta na habilidade. Faz a proteção ainda, Irã Nildo. Lúcio. Leandro. Sai o cruzamento para a área. Cabeçada para trás. Felipe Alvim cabeceando para trás e quase marcando contra. Reveja. O Germano ficou torcendo. E é evidente que o Flamengo faz uma seranda em cima do César Prats. Jogador que está sem jogo, sem ritmo. E que, a meu ver, foi uma temeridade ser lançado num jogo como esse. Cobrança de escanteio para o Júnior Baiano. Juan. De cabeça. Germano. O técnico Antônio Lopes passou um recado para o César Prats. Dizendo o seguinte. O Nelson com o Irã Nildo, não. O Alex com o Lúcio, também não. Muda a marcação. César Prats foi lançado pelo Lopes no Internacional de Porto Alegre. O passe dele pertence ao Real Madrid da Espanha. Doze minutos no primeiro tempo. Boa cobrança do César Prats para o Edmundo. Já na grande área. Edmundo botou na frente. Perdeu o ângulo. Ainda Edmundo escanteio. Muito esperto o César Prats. Repondo a bola em velocidade para o Edmundo. Surpreendendo a defesa do Flamengo. E aí o Edmundo perdeu o ângulo. Clemer fechou bem. E veja no detalhe o Edmundo. Tentou ainda o gol. Primeiro bom ataque do Vasco. Nascido de um lateral. Jogada. O Vasco até agora não conseguiu armar. Treze minutos no primeiro tempo. Zero para o Flamengo. Zero para o Vasco. Tiro de meta. Está aí o Jamir. Vai voltando para a defesa. Mauro Galvão. Felipe Alvim. Júnior Baiano recuando para Clemer. 14 minutos no primeiro tempo. Gilberto. Jamir. Bruno Quadros. Júnior Baiano. De cima você vê a disposição dos jogadores no gramado. Falta do Ramon. E o Flamengo chegando mais uma vez com dois, três jogadores em cima do lateral esquerdo, César Prats. Chegamos a 15 minutos no primeiro tempo. A Tirson. Não houve a falta do Felipe Alvim. Vamos ver a história dos jogos Flamengo e Vasco da Gama em campeonatos brasileiros. Oito vitórias do Flamengo, seis vitórias do Vasco de Mauro Galvão e dez empates. No jogo de hoje, Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. No jogo de hoje, Flamengo, o Flamengo também zero. Nesse campeonato, o Vasco venceu o Flamengo por um a zero gol de Pedrinho e empatou na última partida um a um. Lúcio Júnior Baiano Gilberto Ganha Felipe Alvim Mais uma falta para o Vasco Campeonato Brasileiro 1997 Gilberto empurrou o Felipe Alvim Edmundo Evair Beleza de bola para o Edmundo Vai ficar cara a cara com o Klemmer Edmundo pintou o gol do Vasco Edmundo Gol É do Vasco 27º A um gol do recorde Edmundo Um para o Vasco da Gama Zero para o Flamengo Funcionou mais uma vez a dupla Evair Edmundo Que passe do Evair para o Edmundo Reveja Edmundo Um para o Vasco Zero para o Flamengo Noronha Você está vendo aí agora como o futebol pode parecer tão simples Em três toques de primeira O ataque do Vasco abriu a defesa do Flamengo O Edmundo entrou cara a cara Vai driblar o goleiro Você vê aí dá um drible no goleiro Toca e faz o gol Nem precisou chutar com força Apenas três toques A simplicidade Foi a arma do Vasco nessa jogada Um belíssimo gol Uma pintura de gol Bruno Volosch E um completo abatimento no banco de reservas do Flamengo O Flamengo que tinha como objetivo exatamente Contrário do que aconteceu Fazer um gol pelo menos até os 15, 20 minutos Para o time se tranquilizar Agora o trabalho fica dobrado 17 minutos no primeiro tempo Edmundo fez 1 a 0 Vasco Como eu falei trabalhou muito bem a dupla Evair e Edmundo No Palmeiras em 93 O time fez 40 gols no campeonato Edmundo fez 11 Evair fez 5 Você está revendo o 27º gol do Edmundo Em 94 ainda no Palmeiras Evair marcou 14 Edmundo 9 Em 97 Edmundo tem 27 Evair 8 gols marcados 18 minutos Primeiro tempo 1 para o Vasco 0 para o Flamengo Escanteio para o Vasco Clemer absoluto na pequena área Num passe incrível de Evair Num grande passe Edmundo fez 1 a 0 para o Vasco Sávio De novo Gilberto E o Flamengo vinha melhor nos primeiros 15 minutos Agora uma falta do Atissa Que merecia um cartãozinho também O Juventude faz o primeiro jogo em andamento Maurílio 1 para o Juventude 0 para a portuguesa Preocupado o Paulo Altuori Aqui no Maracanã Vasco 1 Flamengo 0 gol de Edmundo O Evair não gosta de jogar como tem jogado Saindo, abrindo os espaços Fazendo os passes As assistências Mas muitos acham que o Evair está jogando Como o Roberto jogava no Vasco Fazendo os passes Para o Romário em início de carreira Noronha Você concorda com isso? Não chega a ser exatamente isso Acho Olha o Vasco E olha Edmundo Olha o Júnior Baiano com Edmundo Ganhou Edmundo Na entrada da área Ainda Edmundo Ramon tenta a sobra Juninho Jamir Lúcio 1 a 0 Vasco Trabalhando o Flamengo Atirson Que hoje joga no meio de campo No lugar do Piekarski Que acabou barrado Lúcio Caiu Falta marcada Falta muito perigosa A favor do Flamengo Noronha É, o Flamengo tenta a reação O Flamengo não quer esmorecer Não quer entregar Não quer tomar o segundo gol Mas vai ter que se abrir um pouco mais Do que já estava No início do jogo Vai ter que correr riscos sérios Mas agora tivemos um contra-ataque Do Edmundo Com o Júnior Baiano Que por pouco, pouco Novamente Edmundo não fica cara a cara O jogo está ficando Muito bom O Flamengo no campeonato Marcou três gols de falta Um com o Júnior Baiano Um com o Sávio E um com o Romário Germano armando a barreira do Vasco Edmundo fez o gol do Vasco Um para o Vasco Zero para o Flamengo Falta muito perigosa Para o Flamengo Expectativa aqui no Maracanã Barreira 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 andou Chegamos a 21 minutos Sávio Sávio no capricho A bola fica na barreira Juiz Juiz volta a cobrança Mostra o cartão amarelo Para o homem base Juninho Pode parecer extremamente rigoroso Mas é exatamente isso O que determina a FIFA Se a barreira se mexe O homem base Leva o cartão Está aí a confirmação do cartão Para o Juninho Vamos para a cobrança E o escanteio para o Flamengo Não, ele deu uma falta qualquer Ou deu o escanteio Ou deu o escanteio 22 minutos no primeiro tempo Um para o Vasco Zero para o Flamengo Cobrança para o Júnior Baiano Falhou feio o Alex Olha o Juan Bateu Tiro de meta para Germano O incrível é que o Evair agiu Como um zagueiro E o Alex agiu Como um atacante do Flamengo Inverteram esses papéis Um para o Vasco Zero para o Flamengo Aqui no Maracanã Nelson Nelson ficou muito tempo afastado Teve um problema no joelho Depois de uma fratura de perônio Vai voltando aos poucos Ramon derrubado O Vasco leva vantagem Juninho Paulo César Oliveira Manda seguir a jogada mais uma vez Iranildo nem subiu Mauro Galvão Ganhando Gilberto Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro Flamengo precisa da vitória Para ainda sonhar com a final Vai dando o Vasco Edmundo fez o gol Um para o Vasco Zero para o Flamengo Leandro Que bonita jogada do Leandro Ramon Flamengo Flamengo vem cada vez Com mais jogadores O Vasco fica ainda mais Pediram a falta O Vasco fica Ainda mais perigoso Nos contra-ataques E a falta houve A falta houve Foi claro 24 minutos No primeiro tempo César Prates Saiu a bola Edmundo está A um gol Do recorde de Reinaldo Record conseguido Em 1977 Atirson Sávio Sávio com a bola dominada Iranildo Jamir Júnior Baiano Trabalhando no meio Com Bruno Quadros Errou o passo Júnior Baiano Estava no ataque Está jogando o Vasco Com Evair Ramon Falta do Leandro Está aí o Ramon Você está revendo A falta do Leandro Jogador de 26 anos O passe dele É do Olaria E custa 250 mil reais Gilberto Lúcio Na sequência A bola fica com o Vasco Fica com o Ramon Errou o passe Júnior Baiano Bruno Quadros Leandro A marcação é do César Prates Gilberto A marcação é do César Prates Os dois laterais de uma vez Mas o Vasco também recua Todo mundo E deixa apenas o Edmundo No círculo central Lúcio Germano sai bem do gol Boa jogada do Gilberto Saiu da lateral esquerda Veio para a meia direita Precisa a saída de Carlos Germano A bola está em jogo 27 minutos no primeiro tempo Vasco 1 Flamengo 0 Nelson Ramon Este é Evair César Prates Sem ritmo de jogo Mas a dividida foi dura Cartão para o Lúcio Cartão amarelo Acho que Lúcio que foi Várias vezes A sala Do técnico Paulo Alpoora No Flabarra O técnico Paulo Alpoora Conversou muito Com esse jogador Que não está passando Por um bom momento E que se o Renato Estivesse bem fisicamente Lúcio já estaria Barrado no dia No Flamengo Nasa Este é Juninho Felipe Alvim Consegue o cruzamento Para a área Júnior Baiano Recuando bem Para Clemer Um para o Vasco Zero para o Flamengo Mauro Galvão Carlos Germano O Vasco recomeça Pela esquerda Com César Prates Nelson Ramon Evair Se livra da falta No primeiro lance Perde para o Júnior Baiano Vem Baiano Para o ataque Usa o corpo Protege bem Ele tem habilidade Vem fazendo um lindo lance Júnior Baiano Vem o Flamengo Ele arrisca de fora Chute fraco Sávio Com a bola Na grande área O ataque do Flamengo É perigoso Sávio vai à linha De fundo Acabou o campo Para ele Tiro de meta Para Germano O técnico Antônio Lopes Não gostou Da jogada Do Júnior Baiano Chamou a atenção Do Nelson Do Nasa E perguntou Se eles iam deixar O Júnior Baiano Chegar Na cara Do Júnior Lúcio Falta do César Prates Mais uma falta Perigosa Perigosa a favor Do Flamengo E pode até ser Coincidência dos calos Mas a verdade É que depois Que levou o gol O técnico Paulo Altuária Do Flamengo Ele não levantou Do banco E não passou Nenhuma instrução Agora sim Ele faz isso Depois de quase Doze minutos Perfeito Detalhes no gramado Com Bruno Voloz Trinta minutos Um para o Vasco Edmundo Zero para o Flamengo Sávio na cobrança Deixou para o Leandro Bateu com força Bateu com força Por baixo Domina Gilberto Ele trabalha na entrada Da área Busca opções Chuta Cruzado A bola passou Na frente Do Juan Jogada muito perigosa A favor do Flamengo A grande vantagem Do Vasco Até agora Embora o Flamengo Tenha mais a bola É o acerto do passo O Vasco acerta mais Principalmente os passos De chegada Na grande área Embora vá muito menos A grande área Do que o Flamengo O Flamengo Vem apresentando Uma campanha Realmente irregular Conseguiu 49 pontos Em 29 jogos 14 vitórias 7 empates E 8 derrotas Campanha irregular Em Noronha É Conseguiu chegar até aqui Brigando Olha aí É esse tipo de jogada Que eu me refiro O Vasco Sempre acerta mais Que o Flamengo Talvez até porque O Flamengo Como tem menos gente Se abre um pouco mais Dá mais espaço Ao Vasco O Vasco Mais fechado Não permite Esse penúltimo Último passe 1 para o Vasco 0 para o Flamengo Ramon Escorregou Lúcio Nasa briga muito Na entrada da grande área É um jogador Que joga com muita raça Piranildo Vasco Fica muito fechado Atrás Até o Evair Recua Mauro Galvão O Evair Vem quase para a cabeça Da grande área Só o Edmundo Fica lá na frente Lúcio Vem o Flamengo Lúcio girou o Germano Chute muito fraco 32 minutos No primeiro tempo 1 para o Vasco 0 para o Flamengo O Flamengo Precisa da vitória Para continuar sonhando Com a final do campeonato Para o Vasco Basto Empate Para ser finalista Hoje Já tivemos 5 jogos decisivos Entre Flamengo E Vasco Em campeonatos brasileiros 2 pelas quartas De final Em 83 2 a 1 Para o Flamengo 1 a 1 Na segunda partida 2 na fase final De 92 1 a 1 E Flamengo 2 a 0 Depois o Vasco Venceu o São Paulo Por 3 a 0 E o Flamengo Acabou fazendo a final Luiz Deixa eu aqui Conversar com o técnico Antônio Lopes Lopes Apesar da vantagem Do Vasco No jogo Você continua bem agitado E passando várias instruções Qual é a tua maior preocupação No momento? É a questão do meio campo Que nós estamos bobeando Leandro Juan veio tentar a cabeçada Olha o Juan Dominou Bateu o Germano Numa grande defesa E insiste o Flamengo Iranildo Para fora Grande defesa do Germano No reflexo E na sequência O Iranildo Bateu E acabou chutando Para fora O Juan deu apenas Força Não deu direção Estava na pequena área Repare só Ele fica Ele bate forte Ele poderia até ter pensado O passo para trás 1 para o Vasco Zero para o Flamengo Sávio Ele chega a linha de fundo Consegue o cruzamento Nelson cabeceou Para a entrada Da área Iranildo caiu A pressão é do Flamengo O chute por baixo O Germano acompanha Tiro de meta apenas Para Carlos Germano Sai jogando o Vasco Nasa Mas como eu dizia Foram 5 jogos decisivos Entre Flamengo e Vasco O quinto jogo Não citado Foi a partida anterior Já por essa fase Semifinal do Campeonato Brasileiro Um para o Flamengo Um para o Vasco Da Gama Nelson Ramon Tenta o drible Não consegue Faz o cruzamento Edmundo na grande área Com pouco ângulo É muito Muito perigoso O contra-ataque do Vasco O Flamengo vai É obrigado a deixar espaço O Vasco Se aproveita bem disso Edmundo Escanteio para o Vasco da Gama Vasco já marcou 65 gols no campeonato 12 de cabeça Edmundo fez 3 gols de cabeça Mauro Galvão 2 Depois temos Evaí Ramon Odivan Luiz Cláudio Juninho Sorato e Mauricinho Com um gol de cabeça Vasco conseguiu 64 pontos Em 29 jogos Vem fazendo realmente uma campanha Brilhante O Vasco da Gama Iranildo Sávio Fica no mano a mano Com Mauro Galvão Nelson dá o primeiro combate Falta do Nelson Ele já tem cartão amarelo Vai ser expulso Cartão vermelho Para Nelson 37 minutos Está expulso Nelson Moronha Justa a expulsão Calçou por trás Jogador que caminhava Para dentro da área Já tinha o cartão amarelo Aplicado Cedo Cedo Aos 10 minutos O Nelson levou Um cartão amarelo Fez esse calço por trás Vermelho Não tem por onde E o Luizinho está suspenso E só pode voltar Se voltar Nas finais do campeonato Deixa eu aqui Tentar ouvir aqui o Nelson Na saída Que prefere não falar Mas o técnico Antônio Lopes Sim Já está agindo E coloca Fabrício No aquecimento número 15 E aproveita para conversar Com Edmundo Falta perigosa para o Flamengo Jamir na cobrança Tenta Lúcio Insiste o Flamengo Leandro Chegou batendo para o gol O bola explodiu no Alex Nelson foi expulso Aos 37 minutos Do primeiro tempo Flamengo Fica com um a mais Leandro Cruzamento para a área Juan Tiro de meta Para Carlos Germano Quem sairá Para entrar o Fabrício? Isso é realmente Uma boa pergunta Será que ele vai Tirar o Evair Para desfazer A dupla Evair Edmundo Ou vai tirar o Ramon? Ele vai ter que tirar O homem de frente Evidentemente Ele só tem Esses dois laterais Que estão aí Não pode tirar Nenhum dos dois Ele vai ter que Ficar no bloqueio Para mim O mais votado É o Evair 39 no primeiro tempo Vem o Flamengo Não há impedimento A Tirson Tiro de meta Flamengo atacou Muito mais No primeiro tempo Mas o Germano Fez apenas Aquela defesa No chute do Juan A postura do Flamengo Foi de partir Para cima Marcar Não marcou Repito No outro jogo Mas marcou Pelo menos A meia distância Tipo do Vasco A partir do momento Tomou o gol Teve que se liberar Teve que se abrir E permitiu ao Vasco Um contra-ataque Muito perigoso Agora Com o homem a mais Resta saber Como é que o Flamengo Vai aproveitar Essa vantagem 1 a 0 Vasco Gol de Edmundo Leandro Cruzamento Para a área Sávio tenta Vem o Flamengo Toque para trás Perdeu um gol Incrível A Thirson Inacreditável O gol Que perdeu A Thirson Cruzamento Do Leandro Sávio raspou Na bola O Germano Vai para o canto Direito A Thirson Fica com o gol Totalmente vazio Bastava tocar Era só tocar Repare só Ele tem O goleiro Deslocado Pelo lado direito E um zagueiro No meio Se ele toca Rasteiro Faz o gol Sol Nasa No meio Do gol Perdeu o gol Mais feito De todo o jogo Temos quase 41 no primeiro tempo Flamengo 0 Vasco 1 Cesar Prates Que durante a semana Falou que apoiaria Sim o ataque Que essa é a sua característica Até agora Apareceu pouco Não Ele Tinha Flamengo Jogando com 2 3 Em cima dele Ali Ele mal podia Se defender Que dirá Atacar Gilberto Leandro Leandro Ele ganha Ele ganha a grande área Escanteio para o Flamengo Juventude 2 Portuguesa 1 Jogo em 9 9 gols de cabeça 43 minutos 1 1 1 Para o Vasco 0 Para o Flamengo Atirson Atirson Sávio Mais uma falta No Sávio Ela já foi cobrada O Flamengo tem pressa Busca o empate Ainda no primeiro tempo Agora não houve nada Nasa Felipe Alvim 1 1 Para o Vasco 0 Para o Flamengo Alex Cesar Prat Que toque do Evahir Impedimento do Edmundo Estava realmente Ele nem esperava O toque do Evahir A câmera de cima Vai poder mostrar Que ele estava realmente impedido Mas foi um toque lindo Já passamos dos 44 No primeiro tempo Bruno Quadro Lá está ele impedido Campeonato Brasileiro 1997 Segunda fase Fase semifinal Se mantiver o resultado O Vasco Vai garantir a presença Na final Hoje 45 minutos No primeiro tempo Juan e Júnior Baiano Na grande área Tirando Felipe Alvim Esse é Gilberto Mais um cruzamento Para a área Baiano subiu Não achou A bola Fica com o Lúcio Cortou o Cesar Prat Esbateu Carlos Germano Seguro Boa jogada Boa jogada do Lúcio Reveja o lance Mas o chute foi no meio Do gol Mas quicando O Germano Segurou bem Virou centroavante Júnior Baiano A Tirson Levante-se em conta Que o Sábio Tem sete gols E ele cinco É uma boa opção Lúcio e Renato Também tem cinco gols Cavalhando a jogada O cruzamento Para ele Para o Júnior Baiano Lúcio tentou Tirou o Germano Jamir insiste Juan Os zagueiros do Flamengo Estão no ataque Juan Bonita jogada Pela ponta direita Escanteio Flamengo Flamengo deixou Os laterais O Gilberto e o Leandro E veio com o Juan E com o Júnior Baiano Está acreditando Na massa física Dos dois E na velocidade Dos laterais Para matar o contra-ataque É uma boa? É É uma ideia Leandro Cobrando o escanteio Para o Flamengo Apita Paulo César Oliveira Acaba o primeiro tempo Aqui no Maracanã Daqui a pouco Com as emoções Do segundo tempo Um para o Vasco Zero para o Flamengo Acho que saiu Iranildo Maricá entrou no lugar Do Felipe Alvim Saiu contundido O garoto Felipe Alvim A gente espera Que não tenha sido Nada de grave Bruno No Flamengo No Flamengo saiu A Tirson A Tirson deixou o campo Menos um homem No meio do campo Um homem a mais No ataque Renato entrou no lugar De A Tirson No Flamengo Vamos para o início Do segundo tempo Saída do Vasco Bola rolando Aqui no Maracanã Maricá Zero para o Flamengo Um para o Vasco Da Gama O A Tirson está em campo Continua em campo O A Tirson Edmundo Jamia Saiu Bruno Quadros Isso Estou aqui até Inclusive agradecendo Ao pessoal da Federação Do Rio de Janeiro Pela informação Ok Bruno Iranildo Júnior Baiano De novo Vem para o ataque O Júnior Baiano A Tirson Gilberto Entrou na grande área Gilberto bateu Cruzado Tirou Mauro Galvão Iranildo Sávio Na ponta esquerda Júnior Baiano Iranildo Ele arrisca de fora Ouviu o desvio Fabrício toca no meio Fabrício entrou no lugar do Evair Chegamos agora Há dois minutos No segundo tempo Maricá Daí para Juninho Um para o Vasco Zero para o Flamengo Ramon Maricá Deixa eu aqui conversar com o Dr. Flóvis Flóvis Munhões Médico do Vasco E a situação do Felipe Dr. Flóvis Ele recebeu um carrinho Segundo a informação dele Do Atiço E atingiu o tornozelo Direito Que inchou muito Rapidamente Com uma dor Bastante intensa E não tinha nenhuma condição De continuar E vai ser levado Exame radiográfico Foi aquele carrinho Que eu acusei Que foi falta Era uma falta para cartão E o hábito não deu Sávio Gilberto Iranildo Falta para o Flamengo Três minutos No segundo tempo Falta do Fabrício Renato Renato está na grande área Carismático Renato Portalupe Cobrança de falta Germano Bola passou por todo mundo Chegou no carro Germano Júnior Baiano Trabalhando o Flamengo Atirson Pediu no meio Prendeu o Baiano Juninho Quatro minutos No segundo tempo Um a zero Vasco Falta do Atirson Que vai receber agora O cartão amarelo Por esta falta No Maricá Segundo cartão amarelo Para jogadores do Flamengo Lúcio já havia recebido No primeiro tempo Atirson Com a bola dominada Bola para Renato Trinta e cinco anos Cinco gols no campeonato Vaiado pela torcida do Vasco Lúcio Leandro no cruzamento Sobra de Jamia Iranildo Pode até bater para o gol Chute Torto ruim Bruno Volosch Iranildo pediu para sair Está sentindo dores Na panturrilha E Lê Número dezessete Vai entrar no Flamengo Está aí a confirmação Do cartão Para o Atirson Vem aí mais um garoto No Flamengo Lê Mas o Renato Para quem foi vaiado Pela própria torcida Domingo passado Ser vaiado pela do Vasco É refresco Agora eu acho que O Flamengo Vai ganhar um pouco mais De velocidade Com a entrada do Lê Juninho Cesar Prates Fabrício Fabrício Vem o Flamengo Falta dura Falta do Fabrício Lê caiu Atirson Mauro Galvão Entrou duro Também na jogada Segundo juiz Entrou na bola Ramon Maricá Mauro Galvão Seis minutos No segundo tempo Um para o Vasco Zero para o Flamengo O Vasco Joga com um a menos Desde os 37 minutos Do primeiro tempo Foi expulso o Nelson Bom toque do Edmundo Para o Ramon Ele passa pelo Júnior Baiano Não tem com quem jogar Acabou perdendo O meio de campo do Vasco Não sai O Vasco O Vasco Ultrapassou O meio Ali A linha De divisória Mas os jogadores Ficaram Ninguém quer correr risco E o Paulo Autuori Está pedindo o Flamengo Mais na frente Atirson Lê Ganhou o Maricá E sai jogando Na boa Em velocidade Bom toque Para o Ramon No meio Ele só tem o Edmundo Na frente O Maricá Já ficou Chega agora Juninho Cesar Prates Está livre Na esquerda Não foi lançado Juninho pediu a falta Renato Lê Um para o Vasco Zero para o Flamengo Fabrício Falta Fabrício Já cometeu Algumas faltas Em sete minutos Entrou Zero quilômetro Matéria de advertência Está aproveitando Júnior Baiano Leandro Bola para o Sávio Sávio já fez Duzentos e quarenta e sete jogos Com a camisa do Flamengo Você vê aí Renato Oito minutos No segundo tempo Cobrança para o Baiano Ele ajeita Um chute No travessão Do Renato Baiano Insiste Não entrou O chute De Renato Gaúcho Uma bomba No travessão Leandro Mais um cruzamento Tirou Juninho E agora Vem o Vasco No contra-ataque Vinha Insiste Ramon Ouve o toque de mão E cartão amarelo Para Maricá Renato Mandando essa bomba No travessão Cara a cara Deu muita sorte Carlos Germano Saiu bem Mas o Renato Deu uma virada Bonita Perdeu um gol Incrível A Tirson Mais um cruzamento Tiro Tiro de meta O Lúcio Pede o grito Da torcida Reveja Passou perto Germano Estava parado Nove minutos Lúcio pediu A torcida Atendeu Edmundo está Preocupado Um para o Vasco Gol de Edmundo Zero para o Flamengo Recomeça O duelo Recomeça o duelo Das torcidas Um duelo Muito bonito Aqui no Maracanã Derrubado O Nasa Olha E o Paulo Altuori Muito preocupado Com a Tirson Pedindo paciência Para o jogador Para ele não perder A cabeça Clemer sai do gol Olha o Edmundo Olha o Edmundo Gol É do Vasco Edmundo iguala O recorde de Reinaldo O Vasco acredita Já estar na final A festa é festa De finalista De campeonato brasileiro Edmundo faz o segundo dele Lançamento do Juninho A bola pegou Me pareceu no braço Do Edmundo Ele tirou o Clemer Tocou para o gol vazio Edmundo Vasco 2 Flamengo 0 Noronha Olha O lançamento Do Edmundo Do Juninho Foi primoroso E a carregada Do Edmundo Também E por pouco O Clemer Não comete um pênalti Ser expulso 28 gols No campeonato O Reinaldo Fez 28 em 77 Este é Edmundo O Vasco está muito perto Da final A Tirson Cruzamento A bola passa pelo Renato Cesar Prates Escanteio Bruno Luiz Deixa eu conversar aqui Com o Dr. Clóvis O senhor estava atrás de mim Quando disse que o Edmundo Hoje faria o 28º gol Foi algum tipo de pronúncia Ele conversou com o senhor Na concentração É isso? É uma coisa que eu tinha Um certo pressentimento Não sei explicar porquê Mas achei que o Edmundo Hoje faria dois gols 11 minutos no segundo tempo Flamengo 0 2 para o Vasco 2 de Edmundo Júnior baiano Vem o Flamengo Mais uma vez A imagem de Edmundo Júnior baiano Vem o Flamengo Cruzamento para o Renato O Germano tirou de soco Lúcio Renato De novo Lúcio Todo o Vasco da Gama recuado Torcida festeja Júnior baiano Mais um cruzamento Para Renato Portalupe Escanteio O jogador do Vasco Me parece Que é o Alex Está tonto Levou uma pancada Na saída do gol Do Carlos Germano Ficou tontinho Acho que é o Alex Edmundo e Mauro Galvão Os dois estão pendurados Com dois cartões O Vasco vencendo hoje Vai estar empatando Já está na final do campeonato Um jogo contra o Juventude Será um simples amistoso Fica aí a dúvida Sabendo se o Edmundo Vai ou não forçar O terceiro cartão Para entrar limpo Na final Se levantou o Alex Reveja aí O Germano Atropelando o Alex O Renato Mas o goleiro Fez o certo Saiu Atropelou Deu o soco Fez aquilo Que poucos goleiros Brasileiros fazem Mais um escanteio Para o Flamengo Dois para o Vasco Zero para o Flamengo Renato tenta Mais um cruzamento A pressão É do Flamengo O Vasco O Vasco vence Por 2 a 0 E vem o Vasco No contra-ataque Com ele Com o Edmundo Falta do Gilberto Desnecessário Edmundo estava sozinho Ramon Fabrício Ramon Fabrício Lembrando mais uma vez Que o Edmundo pode ganhar 95 mil reais Da CBF 30 mil Como artilheiro 15 mil Pelo maior número de gols Em um jogo 6 no União Em andamento 1 para o Palmeiras 0 para o Santos Germano tirando Galeano Fez o gol do Palmeiras A Tirson Daqui a pouco Você vai ver o gol De Galeano Vai dando Vasco e Palmeiras Na final Marques fez o gol do Atlético Cristian Marcou o gol do Inter 14 minutos Júnior Baiano Lê Juninho ganhou na bola Por baixo E a falta No Mauro Galvão Cartão amarelo Lê Edmundo Edmundo No mano a mano Ainda Edmundo Partiu na jogada individual Tenta fazer um golaço Caiu na entrada da área Está valendo a jogada 2 para o Vasco 2 de Edmundo 0 para o Flamengo Está aí a confirmação do cartão Para o Lê E agora você está vendo O 17 do Flamengo Lê Edmundo O Edmundo pode ganhar 95 mil reais Da CBF 30 mil como artilheiro 15 mil pelo maior número de gols Em um jogo 6 no União 30 mil se for o melhor jogador E mais 20 mil se ficar na seleção Do campeonato Juninho Alguém duvida que o Edmundo Edmundo não vai fazer parte Da seleção do campeonato Ele é o melhor jogador do campeonato Para você Noronha Olha eu vou votar nessa eleição Não posso antecipar meu voto O voto é secreto Tudo bem 2 para o Vasco 0 para o Flamengo 16 minutos no segundo tempo Jamia Lúcio Tentou colocar a bola Tiro de meta para cá O Gemano Vamos ver o gol de Galeano Olha o Zinho Bateu direto pelo Mengo Soltou o Zete Vai entrando Gol Aqui no Maracanã 2 para o Vasco 2 para o Edmundo 0 para o Flamengo Mauro Galvão Conseguiu o amarelo Ele reclamou A entrada do Atisson Querendo um cartão vermelho Para o jogador do Flamengo E leva o amarelo Nasa Tem a confirmação do cartão Para o Mauro Galvão Edmundo 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 Boa bola para o Ramon Maricai espera o cruzamento Chega na grande área Edmundo Tenta Ramon Tenta Ramon 18 minutos no segundo tempo 2 a 0 Vasco Não há impedimento Não há impedimento Maricai Ganhou Gilberto E a notícia que chega Que o lateral do Vasco O Felipe Alvim Não sofreu nenhuma fratura No tornozelo Apenas uma torção Muito forte Boa notícia Lê Daí para Sávio Na ponta direita Botou na frente Caiu Escanteio Foi córner O jogador do Vasco Tocou na bola Escanteio para o Flamengo Bola no alto Germano sai do gol Soco na bola Que fica com o Júnior Baiano Leandro Lê Lê cobrando o escanteio Tirou o César Prates Júnior Baiano Lê O Vasco só marca O Flamengo só ataca E com mais lentidão do que antes Eu acho que o segundo gol do Vasco Escreou muito o Flamengo Agora o Flamengo tem aí 25 minutos no barato Para tentar um empate pelo menos E tem um homem a mais Desde os 37 do primeiro tempo Sávio na linha de fundo Cruzamento A bola continua na grande área Renato girou Bateu Falta do Renato no César Prates E lembrando Luiz Carlos Que com esses resultados De momento A vitória do Palmeiras Sobre o Santos O Inter vencendo o Atlético Mineiro Palmeiras e Vasco Já estão na final do Campeonato Brasileiro O Vasco tem a vantagem de jogar A partida do dia 20 No Maracanã Dia 13 Começa a final no Morumbi Christian fez os dois gols Do Internacional Marques fez 1 a 0 Para o Atlético Daqui a pouquinho A gente vai ver o gol do Marques Aqui no Maracanã A bola não para Daqui a pouco o gol do Marques O cruzamento para o Renato A bola passa por ele Noronha É que a segunda partida Não sei se será no sábado Porque o Vasco garante Que se Garantiu que se chegasse a final Queria jogar no domingo Maricá Bola para o Mauro Galvão Domina Gilberto Isso é bola que se dá Para o cobrador Que vai na porta da gente Esse é Jamia 2 para o Vasco 0 para o Flamengo Campeonato Brasileiro 1997 O Vasco vai carimbando O seu passaporte Para a grande final do campeonato Renato Ainda Renato Na grande área Pensou Busca a tabela Pelo meio Sábio com a sobra Bola está na grande área Mais um cruzamento Leandro Outro cruzamento Lúcio raspou para fora Está aí o Juan Tiro de meta para Carlos Germano Reveja Lúcio cabeceando Outra cabeçada Que passou muito perto As duas do Lúcio Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro Para você 2 para o Vasco 0 para o Flamengo 22 minutos no segundo tempo Edmundo fez os dois gols Chegou a 28 E vai ter agora mais três jogos Para bater o recorde Juninho Olha o Edmundo Pode bater o recorde Agora Clemer Insiste Maricá Bola saiu Perde Edmundo Uma chance Claríssima De gol Você está revendo Cara a cara Escolheu o canto Ótima defesa De Clemer Positivamente a ideia De transformar o Junior Baiano Em atacante Não foi boa Porque 10 contra 11 O Vasco chegou Duas vezes perigodamente Fez um gol A ideia não é boa Já fez 28 Edmundo Em janeiro Ele vai para Fiorentina da Itália Cobrança para ele A Tirson Renato pediu Não recebeu Lúcio abre na direita Sábio na esquerda Junior Baiano Virou ponta esquerda A Tirson Junior Baiano Flamengo abandonou Tática Agora vem no coração Vem no abafa Boa virada de jogo Para o Leandro Na direita Sai o cruzamento Para a área Cesar Prates Edmundo divide A sobra de Junior Baiano Temos 24 minutos No segundo tempo Sai o cruzamento Junior Baiano De cabeça Carlos Germano Ramon Mas o Inter Já virou com dois gols De Cristian Daqui a pouco Você vai ver os gols Do Cristian A bola aqui no Maracanã Não sai 25 minutos 25 minutos no segundo tempo A Tirson Lúcio Entrou driblando Lúcio Ficou cara a cara Foi travado Mauro Galvão Cedendo o escanteio Flamengo já merecia um gol Em Noronha É mas o Lúcio Hoje não está Nos seus melhores dias Já perdeu Três chances de gol No jogo Flamengo pressiona Mas não marca Edmundo já fez dois O Vasco vai chegando A grande final Do campeonato brasileiro Leandro Gilberto E vem o Vasco Está jogando na categoria Na experiência de Mauro Galvão Daí para Maricá Edmundo pediu Lançamento para ele Domina o artilheiro Do campeonato Torcida se levanta Ele encara a marcação Do Jamir Corta para o meio Daí para Juninho Este é Maricá Juninho Torcida do Vasco Grita Olé Juninho Maricá Mauro Galvão Daí para Lê Errou o passe Mauro Lê foi puxado Pelo calção Ramon Puxou Lê Pelo calção Cartão amarelo Amarelo também Por reclamação Para Renato Vamos rever aí A jogada Do Ramon Flamengo não desiste Dois para o Vasco Zero para o Flamengo O Flamengo briga muito Tem um a mais Desde os 37 do primeiro tempo Quando o Nelson foi expulso Lê A Tirson O Vasco fica só com o Edmundo Na frente Cruzamento para a área A Tirson com a sobra Flamengo tenta sempre a tabela Pelo meio Júnior Baiano De costas para a marcação Perdeu o Júnior Baiano Último toque foi do Sávio Caiu o Ramon Que recebeu o cartão amarelo Que você confirma agora E o Nádia Que ganhou a disputa Com o Júnior Baiano É considerado hoje O pulmão do time do Vasco Pelo técnico Antônio Lopes Embora o time Tenha grandes destaques Claro Como o Edmundo Evair Ramon Juninho O Nádia está com 28 anos Nasceu em Olinda E tem o passe Preso ainda Ao ferroviário A prioridade Era do Vasco Até o dia 30 de outubro Apenas 200 mil dólares O Vasco não tem mais Essa prioridade Mas ainda pode ficar Com o jogador Maza Sávio Que marcou 90 gols Como profissional do Flamengo Em 247 jogos Cruzamento do Atirson Sempre tentando Renato Mais um escanteio Para o Flamengo Tentativa do Juan Ele insiste Alex Daí para Ramon Campeonato Brasileiro 1997 Que jogada Do Ramon Ele pediu a falta O Paulo César Oliveira Não deu Lúcio Jamir Na ponta direita Consegue o cruzamento Foi travado O escanteio Cobrança de escanteio Para o Flamengo Leandro Sávio Chega a linha de fundo Consegue o cruzamento Mais um escanteio Para o Flamengo Que vai comprovando Que tem um ataque Que marca Poucos gols E o Sávio Só agora Fez uma boa jogada De linha de fundo O brilho Da chegada O passe correto Sobre o gol Collier Juan cabeceou Tentativa do Renato Ele cai Insiste Briga E vem o Vasco No contra-ataque Em dois contra um Maricá Tem o Edmundo No meio Pode ser o vigésimo Nono Edmundo Clemer Com raça Dividindo bem Vasco dois Flamengo zero Aqui no Maracanã Trinta minutos No segundo tempo A quinze da final O Vasco da Gama O Flamengo Levou vantagem Chute do Lê Outro escanteio A bola foi tocada Ainda Arrasou na trave Olha só Cabeçada Germano Linda defesa De Carlos Germano Que briga Com a sua defesa E o Lúcio Lamenta Mais uma vez Não é a noite Dele mesmo Escanteio Para o Flamengo Trinta e um minutos No segundo tempo Germano Na pequena área Ramon Juninho pediu E recebeu No meio Vem o Cesar Prates De trás Se o Juninho Passar para o Cesar Prates Ele vai ficar cara a cara E não há impedimento Não há impedimento Cesar Prates Bateu o Clemer Positivamente Não é do Ramo Não é do Ramo Ele tinha que tentar o drible do goleiro Até para receber o pênalti Se fosse o caso Não é do Ramo A Tirson Cesar Prates A bola chega em Renato Lúcio A Tirson de fora A Blitz É do Flamengo A pressão é do Flamengo Renato Na ponta direita O cruzamento Para a área Olha o Sávio Não teve domínio Na entrada Da pequena área O Sávio Que pode estar fazendo Hoje O seu último jogo Com a camisa do Flamengo Ele deve ser negociado Para o Real Madrid Da Espanha Com José Roberto E Rodrigo Vindo para o Flamengo Ou até ele pode também jogar No Valencia Da Espanha Com Romário Enfim A verdade é que Sávio Dificilmente continua no Flamengo Em 98 Lê de fora 33 minutos no segundo tempo Vasco da Gama 2 Flamengo 0 Vasco vai chegando A final do campeonato A final do campeonato Juan Lê toca com a Tirson Falta para o Flamengo O Sávio O Sávio que essa semana Deixou claro No Flabarra Que agradece o apoio Da torcida Mas pede a ela Ao mesmo tempo Paciência Com os futuros Jogadores do Flamengo As revelações Que o clube Possa realmente conseguir E também culpa A diretoria De segundo Sávio Ela em alguns momentos Atrapalhou o time Nesse campeonato Anunciando em momentos Errados Possíveis contratações Aqui no Maracanã 2 para o Vasco 0 para o Flamengo Nós temos praticamente Um treino de ataque Contra a defesa E vai dando a defesa Do Vasco O ataque do Flamengo Não marca E o Vasco Perdeu 3 oportunidades Incríveis também No contra-ataque O Flamengo Se arriscou todo Não tinha outro remédio Tinha que ir à frente E o fez de forma Desordenada O tempo todo Até agora Desordenado o Flamengo Júnior Baiano Virou centroavante Agora voltou a ser zagueiro No fim do jogo 35 minutos 2 para o Vasco 0 para o Flamengo Leandro Bonita jogada pela direita Vem o Flamengo Cruzamento Na direção do Lúcio Cesar Prates Estirando de forma Acrobática E o Renato Reclama Jamir Tome cruzamento Para o Renato Chega na frente Mauro Galvão Maricá Sávio Lê Cesar Prates Estava dentro Da grande área Tem muito espaço Flamengo Lê Pode até bater de fora Ele arrisca O Atlético Empatou no Mineirão Edgar E vem agora Confusão na arquibancada Na torcida do Flamengo Isso aí está acontecendo Na torcida do Flamengo Parece ser torcedor do Flamengo Brigando com o torcedor do Flamengo Só pode ser Naquela área ali É todo mundo Flamengo Lamentável isso Juninho 36 minutos No segundo tempo Júnior Baiano Se antecipa bem Olha o Sávio Com a bola dominada Cortou para a direita Ele não trabalha bem Com o pé direito Por isso gira Consegue o cruzamento Para o Renato Às vezes o Vasco Parece estar mais perto Do terceiro gol Que o Flamengo Do primeiro Como agora Não há impedimento Edmundo Perto do 29º gol Já na grande área Edmundo Para fora É No que o Júnior Baiano Saiu O contra-ataque Fica muito perigoso Está jogando no meio do campo Olha a repetição Ele queria dar um efeito Na bola Que não deu Lê Mais um cruzamento Renato caiu Na grande área Pênalti 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 em Renato Gaúcho Renato e Alex Na jogada Pênalti na jogada Pênalti marcado Contra o Goiás Autoriza o Júnior Baiano Autoriza o Juiz Com categoria Com categoria no cantinho No alto Luiz Deixa eu aqui conversar Com o Lopes Que faz a sua terceira alteração Lopes Colocando Moisés No lugar do Juninho E como funciona o time Agora taticamente O Juninho está cansado Moisés vai fazer o meio campo Pelo lado direito Mais uma atuação muito boa Do Juninho Dois para o Vasco Um para o Flamengo O Flamengo busca o empate Renato Já mandou uma bola No travessão Renato Leandro Flamengo vem no abafo O cruzamento Para o Renato Ele subiu de cabeça Baiano também subiu Quarenta minutos No segundo tempo Um para o Flamengo Dois para o Vasco Da Gama Sávio Atirson Se antecipa mais uma vez Muito bem Mauro Galvão Lançamento para o Edmundo De novo não há impedimento Jamir Com categoria Lê Renato Gilberto Chute cruzado O Germano Tiro de meta Essa semana O vice de futebol do Vasco Eurico Miranda Esteve já na CBF Porque recebeu a denúncia De que o campeonato Estava armado Para o Palmeiras Os dirigentes da Parmalá Teriam dado Trezentos mil dólares Já para Uma possível Um possível suborno Dentro da CBF Eurico esteve conversando Com o Armando Marques E o Armando Marques Negou tudo Mas o Eurico Diz que já estava Defendendo os interesses Do Vasco É a guerra que já começa Antes da final Edmundo Noronha Tenta o drible Bateu Gol É do Vasco É golaço É o vigésimo nono Maior artilheiro da história Dos campeonatos brasileiros Edmundo 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 Que gol sensacional Edmundo faz 3 a 1 Para o Vasco O terceiro dele Em noite de gala Edmundo faz 3 a 1 Noronha Como eu disse Como eu disse antes do jogo A marcação Bem exercida No primeiro Olha o lance O drible e o gol A marcação bem exercida No primeiro jogo Não foi do Luiz Alberto Foi de um conjunto De coisas Foi de um paredão Armado pelo técnico No mano a mano Você viu aí Não tem pra ninguém Mano a mano Dentro da área Ele foi lá E resolveu A Tirson Cruzamento fechado Júnior Baiano Domina bonito Ainda Baiano Chuta pro gol Olha Não temos uma final De campeonato aqui Mas o clima no banco do Vasco Já é de comemoração de título A boca aqui do vestiário Está completamente invadida Não só pela comissão técnica Essas que tem todo o direito Não de invadir o campo de verdade Mas muitos torcedores E agora os policiais unitários Retirando esses torcedores Uma bagunça Detalhe No gramado com Bruno Volos Realmente Tem torcedor de bermuda Pulando no gramado 44 minutos Edmundo fez 3 3 para o Vasco 1 para o Flamengo Jamia Cruzamento pra área Germano Saiu Soltou A sobra do Leo O chute Renato Portaluppi Na grande área O Flamengo não se entrega Busca o gol o tempo inteiro Chutou muito mais que o Vasco Mas o Vasco tem Edmundo E o Vasco é mais time Inegavelmente é mais time Olha o gol lindo Edmundo A Tirson Carlos Germano É só comparar as campanhas Das duas equipes Para se ver que o Vasco tem mais time Edmundo já fez 29 gols No campeonato brasileiro De 97 Bateu o recorde de Reinaldo Mas de 92 a 96 Ele havia marcado 39 gols Em campeonatos brasileiros Fez 8 em 92 pelo Vasco 11 em 93 pelo Palmeiras Pode fazer mais um hoje Basta o Maricá cruzar Ele bateu Gol É do Vasco Maricá Apostou na jogada individual E se deu bem Paulo Altuori não acredita Na goleada do Vasco 4 para o Vasco da Gama 1 para o Flamengo Maricá tinha o Edmundo no meio Chutou o cruzado E venceu o Clemer Maricá faz o quarto Bruno Está aqui o Lopes E a vaga Lopes Garantida Para a final do campeonato Com um show de bola No Maracanã Está aqui o Lopes Falando comigo Lopes por favor O Vasco Garantido na final do campeonato Com uma bela exibição Está garantido Com uma bonita exibição Sem dúvida nenhuma Muito boa rapaziada Bem aguerrida Bem taticamente Depois perdemos Perdemos um jogo ao dois Acabou Fim de jogo O Vasco é finalista Do campeonato A torcida vai ao delírio No Maracanã 4 para o Vasco 1 para o Flamengo O Vasco é finalista Boa O Vasco é finalista